Em São José, o portal de oportunidades de emprego na cidade foi renovado por mais de dois anos. Além de oferecer vagas de emprego, o espaço também oferece cursos para quem quiser, de forma gratuita. A Dani Secom vai trazer detalhes agora para a gente conhecer um pouco melhor, porque tem muita gente que nem sabe que funciona esse site. Oi, Dani! Isso mesmo, o Polito é um portal que facilita a conexão entre as empresas que têm uma demanda por funcionários em determinados cargos e também para quem está procurando por emprego, pode cadastrar o currículo, fazer os cursos, como você comentou, cursos profissionalizantes e foi renovado por mais de dois anos. São José, que é conhecida aí como a terra das oportunidades, tem o São José Mais Empregos por mais de dois anos. Esse programa que foi instituído em 2021, se eu estou certo, o Luiz vai falar com a gente, ele é diretor de turismo e eventos da pasta. Luiz, qual que é a importância desse programa, como é que ele funciona? Ana, boa tarde. Boa tarde. O convênio foi iniciado em 2021, o site começou a funcionar a partir de março de 2022. A importância de São José já tem um grande índice de desemprego na nossa cidade e após a pandemia foi uma ação junto com o SEBRAE, FIESC e o SENAI para conter os desempregos da pandemia. Foram aproximadamente 900 vagas de empregos durante esse período de um pouco mais de um ano e agora com a renovação é de a gente tentar ampliar ainda mais esse número para ajudar com o desemprego e também na parte de capacitação, que são mais de 200 cursos grátis ali na plataforma. Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona, como é que opera essa plataforma? Se eu estou interessado, eu posso me inscrever? É uma plataforma ali, é simples, São José Mais Empregos, pode botar aí no Google, que já vem a página. Vai ter lá em cima a aba procurar oportunidades e como procurar capacitação. Ali é bem didático, ali tem vídeo mostrando como é que se faz e cadastra o currículo e bota as informações. Quem é dono de empresa, que está procurando mão de obra, também pode utilizar a plataforma? Sim, é o que a gente deseja agora nessa renovação, de ampliar essas ofertas por parte das empresas. A gente tem bastante de empresa no município, então a gente quer ampliar esse quadro de vagas. É por isso que a gente está renovando, que é uma medida importante. Obrigada, Luiz. Está aí, então, São José Mais Empregos funcionando por mais dois anos. Possibilitando essa troca de oportunidade e também de oferta, demanda e oferta do que precisa ser feito, de gente procurando emprego, gente oferecendo vagas e, claro, a capacitação que é essencial na hora de buscar um novo emprego. Volto com você, Polito. Obrigado, Dani.